Militares negam golpe de estado no Zimbábue. Forças armadas invadiram TV estatal, ocuparam ruas e prenderam três ministros, mas garantiram que o presidente Roberto Mugabe está a salvo. Esse homem merece para o inferno. Se existe inferno, ele tem um lugar garantido. Um dos maiores assassinos da história da África contemporânea. É um ditador que está há décadas no poder no Zimbábue, antiga Rodésia, vocês se lembrarem, né? Zimbábue, um assassino, fez as maiores barbaridades, se perpetua no poder e agora está já em idade provecta, para ser bem original. Essa é boa, é boa, José, o provecta, né? E aí caminha para o fim. Agora, como ocorre em várias ditaduras, ele é o ditador já muito doente, sem condições de exercer seu poder, de fato, é um terrorista de estado, vai para o inferno. Graças a Deus.